Nós conseguimos fazer coincidir o nosso 13º aniversário com o lançamento do nosso novo fardamento, que é o fardamento que tem a marca Porto. Estávamos há bastante tempo aqui no nosso atendimento presencial sem farda, porque a nossa farda anterior desatualizou-se naturalmente com a nova marca. O que corresponde àquilo que nós queríamos. Isto foi um processo longo também por causa disso, porque nós trabalhámos muito, por um lado, em estreita colaboração com a empresa, que foi a Cria Ideias, e depois com os colaboradores. Portanto, nós tentámos um compromisso também entre aquilo que nós queríamos. Nós queríamos uma farda diferente, uma farda que não parecesse farda, e queríamos uma farda flexível que desse para cada pessoa usar de acordo com a forma como se sente melhor e de acordo com o seu próprio corpo. fomos totalmente flexíveis, porque aquilo que nós queríamos era, de facto, que as pessoas se sentissem muito confortáveis. Por outro lado, nós temos as pessoas a atenderem todo um dia, nós atendemos cerca de 700 pessoas por dia, e, portanto, é muito mau se as pessoas, com uma dureza de dia destes, que as pessoas não se sentem bem na sua pele. Flexibilidade, versatilidade, mas também queremos um toquezinho, de facto, de diferença e de inovação. Criamos uma farda diferente. Todos os dias, o que nós queremos aqui e aquilo que nos dá satisfação é que consigamos resolver os problemas das pessoas todos os dias e que consigamos, de facto, contribuir para que a Câmara, como um todo, funcione da melhor maneira possível. Nós temos a consciência de que somos a imagem da Câmara, somos o front office, portanto, nós representamos todos os serviços. Se calhar a própria ideia da versatilidade e flexibilidade tem também um pouco a ver com isso. Por trás de nós está toda a estrutura da Câmara, em áreas tão diferentes como o ambiente ou como as finanças. E, portanto, nós quisemos fazer esse tipo de conjugação. A farda está distribuída, vai começar em utilização amanhã. Portanto, a partir da manhã nós vamos ter aqui um colorido muito mais azul do que habitualmente. É importante que os municípios, quando vêm cá, este espaço é excepcional. Ainda hoje, 13 anos depois, as pessoas continuam a achar que é um espaço fora de série. Vem aqui imensa gente ver o espaço, perceber quais foram os princípios que estiveram na base da sua criação, como ele é. E, portanto, nós também queríamos ajustar, queremos ter uma equipa ajustada a este espaço que ainda continua a ser muito fresco e muito atual.